Presidente, o que o senhor está achando da recepção das pessoas na rua? Qualquer lugar, graças a Deus, só vem recebido. Venho parando por aí, conversando com o povo, sentindo a necessidade, trocando ideias. Tudo em paz. E no lugar de você tem uma fã que você traz aqui dentro, meu irmão. Presidente, você tem uma fã que você traz aqui dentro, essa cidadezinha aqui. E o que depender da gente, você está reeleito. Sem Deus, chega. E continua o seu trabalho. É, continua. Porque, cara, você fez a diferença. Você é fã, você é fã, você é fã. Pode ver o homem guerreiro. Qual que é a expectativa para o evento de amanhã? Tem muita, muito louco, império de cordeiro do teu lado. Cuidado. Presidente, passou em Santo Antônio agora. Como é que foi a recepção por lá? Eu estivei na igreja, conversei com o padre, o padre Marcelo. Senhor, são as pessoas lá fora. É um sentimento, né? O pessoal acha da gente. Lá dentro da igreja, uma mulher de 76 anos, falou de um problema de aposentadoria. Eu vou passar por mim para ver o problema de todo mundo. O que está pegando? Qual o problema? Para buscar a solução. É igual a empresa. Eu tenho uma ponta safena. Não consigo aposentar. As empresas não me pegam. Cada ponta safena tem medo de eu passar mal. Eu tenho uma legislação, eu não posso falar para você se você tem direito ou não. Depende de perícia médica. Estou dependendo disso também. Aquela senhora não. Tinha quase 80 anos. Outra história. Talvez o cara mande a palma da vez está acontecendo mais pessoas da idade dela. Entendi. Não é a solução do problema dela, é a solução de todo mundo. Qual a expectativa é para o evento de amanhã lá no PEG? Amanhã está previsto. 10 horas, 10 da manhã. Eu não sei, deve ter muita gente lá. Muita gente está se inscrevendo. Não precisa se inscrever. Se tiver espaço vai entrar mesmo sem estar inscrito. É o lançamento da pré-candidatura. O seu pontapé inicial da campanha, presidente? Não começa a campanha ainda. A campanha é 45 dias antes. Mas é mostrar que eu sou um candidato para a reeleição. A gente começa a campanha aqui, não precisa dele para começar não. O nosso amor, a nossa paixão, o acreditar já começou. Então a campanha sua já existe. Desde a época que você começou a ter suas ações aqui em Brasília e no Brasil. Pode ter certeza disso. Presidente é quem faz, não é quem fala. E você está fazendo. Acredite em Deus. Eu sou uma desgraça que pegamos dois anos de pandemia. Crise de água. Foi sem energia elétrica. Uma guerra lá fora. Cadê a terra? Sem inflação em cima disso. Eu não fechei nenhuma casa de comércio no Brasil. Eu não destruí a renda de ninguém. Não foi contra o uso de máscara. Muito pelo contrário. Não foi contra a vacina. Não sou contra, não sou isento. É a liberdade. Quem quer tomar, toma. Compramos mais de 400 milhões de dólares. Quem quis tomar, tomou. Quem não quis, nós não obrigamos a tomar. Eu tomei as três. O Bolsonaro, Brasília, precisa do seu apoio para o turismo rural. Senhor presidente, nós temos áreas de turismo rural belíssimas. Nós temos o melhor de turismo de até hoje. Gilson, que tem trabalhado bastante. Está sinalizando cada vez mais o número enorme de turistas de fora do Brasil para cá. Porque a Europa está com problemas. O que está sobrando aqui é o Brasil. E consequência pessoal daqui não pretende mais ficar aqui do que sair. Algo diferente, né? Três meses agora. Entrou mais dólares que o ano passado todinho. O dólar está afundando. Lamentamos o preço petróleo que está subindo bastante. Influenciando o preço aqui de dentro. Mas repito, em grande parte está alta o preço combustível porque lá atrás se prometeu fazer três finarias, gastou-se mais de cem bilhões de reais e não concluiu nenhuma. E deixa eu te falar, eu fui autora do projeto da Timmania, na época do Fernando Henrique, e tentei, essa lei foi manipulada dentro do Congresso e aumentaram o prazo da Timmania. E tiraram o valor da Timmania para o esporte de base. Gostaria que depois, com o tempo, quando você tiver um tempinho, que você revista essa lei para transformarmos a Timmania, que já venceu o prazo do pagamento do INSS dos clubes, para ser um incentivo para o esporte de base. Porque é através do esporte de base que a gente consegue tirar as crianças da marginalização. Olha, o secretário de esporte, Marcelo... Já tentei, ele não me atende. Não, peraí, ele não pode ter todo mundo também. Eu tentei todo mundo, ele fica atendendo no trabalho. Com certeza, com certeza. Só de algo, chegar nas minhas mãos no papel, manda alguém dar uma olhada, se proceder ao seu reclamo, ao seu reclamo, ao seu reclamo, ao seu reclamo, vai pra frente. Ele é o melhor. Presidente, o senhor já funcionou no semestre. Olha, o Marcelo, ele, depois de 17 anos, voltou a realizar o Jebs. Foi, foi. Eu participei do Jebs também. Eu só agradeço imensamente o seu apoio. E tenha certeza que através do esporte de base, através do esporte em si, a gente consegue alcançar novos gols. Olha, esse programa de esporte também está à frente também, a Mirra Damares. A Damares é excepcional. Parabéns pela ministra Damares. Presidente, o senhor já funcionou o ICMS, mas a Câmara ainda não votou aquele outro. O senhor visas Jeg cylinder, o senhor visasun Zero, o senhor史 проблемou! O senhor이즘도 negócio 구�ivê no meu custom do stream terminou! Quer me seguir aí, cara? Eu botei nas minhas redes sociais, eu já estava... Ele estava fonctionrando. O senhorinha embaçava aqui, centro sul e besar. Desqueira, que deu, seguia em nós. E deu, seguia em Deus, quer gameда ele, for rei. A Damares. Os atores que estão são, pochnonas ou menos, poder suas grandesuchas, rwertade, casa no santa, meudo fez maietical! SLAS hingera, comece a emilares. E aí, você deve sim.,